Olá moradores do Casa GNT, tudo bem? Já se inscreveram aqui no canal? Vou dar dois segundos. Um, dois, se inscreveu? Então agora aperta as notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que a gente publicar um vídeo novo por aqui. Dá uma olhada nesse Fica a Dica. Eu vou te ensinar o caminho das pedras para você montar um bar em casa. Quem não gosta de chegar em casa depois de um dia de trabalho e tomar uma cervejinha? Ou se não, uma taça de vinho. E receber os amigos no final de semana para os bons drinks. Se essa for a sua praia, fica ligado no Fica a Dica, porque hoje eu vou te ensinar como montar um bar em casa. E não é um bicho de sete cabeças. Você pode até aproveitar algum móvel que você já tenha aí. Nessa sala, por exemplo, a gente aproveitou o rack. E como a televisão está presa na parede, o móvel tem espaço de sobra para acomodar todos os apetrechos de bar. Eu sei, o ideal é a gente guardar as garrafas longe da luz. Mas se você não tiver espaço para isso, você pode usar o visual delas como objetos de decoração. Nessa outra sala, o bar foi montado num aparador, próximo à mesa de refeições. A vantagem é que a altura desse móvel é ótima para os drinks serem preparados aqui mesmo. Uma cristaleira também é um ótimo móvel para guardar cocos e garrafas no mesmo lugar, como a gente fez nessa sala. E nessa outra, onde a cristaleira fica perto da mesa de jantar. Dá para montar o bar também dentro da marcenaria planejada, como a gente fez nessa sala. E ele está dividindo o espaço com o cantinho do café. Presta atenção nesse projeto como todas as garrafas estão em cima de uma bandeja que fica sobre a mesa. Como as moradoras não usam muito a mesa, ela ficou encostada na parede e serve de apoio para o bar. Pensa assim, o bar é na sua casa. Então ele precisa ter as bebidas e também os utensílios para preparar os drinks que você gosta. Existe um kit básico de todo barman, mas o legal é você pensar que esses utensílios também podem ajudar a decorar bastante. O balde de gelo, a coqueteleira, uma tabuinha para você cortar o limão e, claro, os copos. Como a gente está falando de muitos itens e tudo muito pequeno, é legal você ter uma bandeja. Ela vai ser o elemento que vai organizar tudo isso. Quanto maior a bandeja, melhor. E na hora que você quiser mudar o bar de lugar, é só levar ela com você. Um outro item que não pode faltar no bar é uma luminária para trazer aquele climinha. Uma plantinha também ajuda a deixar esse canto mais charmoso. E vale a pena caprichar nos itens que trazem a sua personalidade, como quadros, gravuras e os seus objetos pessoais. Já sei, eu estou falando de bar e você está pensando na cervejeira. Ela e a Dega são dois queridinhos do brasileiro que não podem faltar num bar. Muita gente integra esses eletrodomésticos numa marcenaria planejada, como a gente fez nessa varanda, onde o móvel também esconde a condensadora do ar-condicionado. Já nesse projeto, a cervejeira ficou solta do lado da estante, que também acomodou os itens para o bar que não podem faltar. E olha só que simples essa solução, feita com uma prateleira fixada direto na parede com mão francesa. No projeto de hoje, a gente está usando um carrinho de chá para montar o nosso bar, mas de chá ele não tem nada. É uma solução tradicional para montar aquele barzinho em casa, e ainda por cima esse móvel tem um charme bem vintage. E não esquece, o bar é uma ótima oportunidade para você criar um ponto focal na sua sala. Aquele lugar onde você acaba olhando assim que entra no ambiente. Então, capricha no seu! Agora está na hora de você deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo. E não esquece de compartilhar ele com quem também está pensando em montar um barzinho em casa. E depois me chama para os drinks. Tchau, gente! Um beijo e até o próximo vídeo!